O vídeo mostra a terapeuta ocupacional e fisioterapeuta Sâmia Patrícia Riato empurrando o braço da criança, levantando bruscamente a cabeça do menino de apenas 8 anos de idade, diagnosticado com autismo. As atitudes são de total impaciência. As sessões, segundo os pais do garoto, começaram em fevereiro deste ano e duraram 3 meses. Os pais só souberam das agressões quando viram os vídeos gravados pela câmera de segurança da clínica onde o menino era atendido, que fica neste prédio aqui na zona centro-oeste de Manaus. Nossa equipe de reportagem procurou a fisioterapeuta Sâmia Patrícia para falar sobre o caso, mas na recepção fomos informados de que ela não trabalha mais na clínica particular. Se você for verificar, se ela está lá, pode falar com a gente. Não está mais aqui, nem sabe o endereço também dela. Nos vídeos, ainda é possível perceber que Sâmia Riato falava aparentemente de forma ríspida com a criança, além de puxar o braço do menino em diversos momentos. Um trecho mostra ela batendo com a mão direita na cabeça do menino para que o mesmo a levante. Em seguida, aparentemente, a criança chora e enxuga os olhos. Há também, em outros trechos, imagens que mostram a criança sem acompanhamento algum durante as sessões. No dia 29 de junho, uma das câmeras mostra Sâmia recepcionando essa criança na entrada da sala e empurrando-a no peito de forma ríspida. A polícia Sâmia negou as agressões e a denúncia de maus tratos e disse que a batida na cabeça e os puxões tratam-se de um método chamado propriocepção e reforço sensório social, que, segundo ela, fazem parte do tratamento. Ela também disse em depoimento que, em momento algum, deixou o menor sem atenção. Esta psicóloga fala sobre o tratamento ideal para uma criança com autismo. Nenhuma técnica envolve violência, falta de paciência. Todo terapeuta, independente de qual seja, ele precisa saber que, com essa criança, o vínculo é um pouco mais difícil de ser colocado. Então, essa pessoa vai precisar ter paciência, ela vai precisar trabalhar a questão da confiança com essa criança. O vínculo é muito importante, a confiança é muito importante e ela demanda um pouco mais de tempo do que com as outras crianças que não possuem o transtorno. Samia Patrícia Riato responde a 10 processos na Justiça. Oito no Rio de Janeiro, de onde ela veio, e dois aqui em Manaus. Um deles também envolve agressão a um outro menino, por coincidência, de oito anos de idade. Além da agressão a uma funcionária da clínica onde ela trabalhava. A polícia já encaminhou o caso mostrado na reportagem ao Tribunal de Justiça do Amazonas, que aguarda um parecer do Ministério Público. Oito no Rio de Janeiro